Eu vou levar minhas cachorrinhas pra curtir no pet shop, desfilando patricinha, porque eu sou uma artista pop, meu nariz empinadinho, ai, não me rele, não me toque, sou mimada e correria, cachorra de grande porte, temos pedigree, coleira cara, o meu perfume caro atiça o faro dos vira-lata, Eu e minhas cachorra, da patinha, deita e rola, olha o meu visual, não ligo pra tua inveja, falador passa mal, quando nós abano o rabo, eles late tudo, au au.